Governo Lula escondeu os números do genocídio contra o povo Yanomami. Vocês se lembram, claro, que todos os petistas, todas as esquerdas, acusaram até o final o governo Bolsonaro de conduzir um genocídio contra os povos Yanomami ou de, no mínimo, ser negligente e permitir que esses povos continuassem vivendo na miséria, na pobreza, fossem explorados ali por criminosos, por facções criminosas e que passassem pela maior crise humanitária da história. Pois, muito bem, o que aconteceu? O governo Lula comemorou, antes do fechamento dos números do ano, uma redução no número de mortes dentro do território Yanomami. Acontece que, quando os números foram consolidados, quando chegou-se no total do número de mortos nas terras Yanomami no Brasil, o número de mortes aumentou. Ou seja, em relação ao governo Bolsonaro, que as esquerdas fizeram um escândalo falando sobre um genocídio, falando sobre um massacre, falando que havia uma política deliberada de matar esses povos Yanomami porque o governo Bolsonaro, a direita, odiava povos indígenas e, por isso, estaria conduzindo esse massacre, os números no governo Lula foram piores. Não, ele... ele não... ele não faria isso comigo. E o pior, comemoraram, antes da hora, o número de mortes, quando, na realidade, o número foi pior. E, segundo, simplesmente descontinuaram esse programa de contagem, de monitoramento, né, de como está a situação nessas terras. Ou seja, é aquela velha máxima. Eu conheço muito bem um sujeito chamado Márcio Postman. Se você não conhece, eu sugiro que você pesquise. Esse sujeito disputou várias vezes as eleições em Campinas pelo PT, sempre foi derrotado fragorosamente, absolutamente despreparado. Aliás, é o símbolo do que tem de pior em termos de ideologia radical de esquerda na economia da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas. Representa um setor absolutamente atrasado, retrógrado, e que, assim, não é levado a sério na própria academia, não é levado a sério no mercado, não é levado a sério no setor público, enfim. E esse sujeito assumiu o IBGE, e assumiu o IBGE dizendo que teria uma postura parecida com a política chinesa, uma política diferente para as estatísticas em que estatísticas ruins para o governo não interessavam. Ah, tá. Na maior cara de pau, né, nós vamos falar sobre esse caso das terras Yanomami logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, deixar o seu like, lembrar da Escola Superior de Líderes para você que quer estar aqui ao meu lado, na trincheira, disputando eleições, exercendo mandato, fazendo esse enfrentamento para que a gente consiga, no futuro, ver o Brasil entrando nos rumos de um país civilizado, de um país desenvolvido, de um país levado a sério pelo mundo. Se inscreva aí na Escola Superior de Líderes, e se você não tem os recursos para pagar pela ESL, nós vamos te garantir uma bolsa, é só você se inscrever aí no link. Lembrando também que nós temos já a última edição da revista Valete, já à disposição, em circulação, para você que quiser receber as edições aí da revista Valete na sua casa, é só se inscrever também no link que vai estar na descrição. A íntegra dessa matéria que eu estou comentando aqui para vocês, você encontra no meu canal do WhatsApp aí com exclusividade para vocês que quiserem ler toda a matéria, compartilhar, utilizar isso como fundamento nos debates que você tem com seus colegas, com seus amigos aí de esquerda que ficam te pentelhando, dizendo que a direita odeia os povos indígenas, que promovem massacre contra povos indígenas, e no final das contas tem mais indígenas morrendo nos governos do PT do que no governo Bolsonaro. E, para terminar, eu lembro também que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, e eu preciso muito da sua ajuda na minha pré-candidatura, preciso muito do seu apoio, se você quiser ajudar, se inscreve aí no nosso projeto Muda São Paulo. Muito bem. O Ministério da Saúde publicou no início de janeiro desse ano, texto em que comemorava uma suposta queda de óbitos na terra indígena em Onomami em 2023, em comparação com 2022. Ações do Ministério da Saúde reduzem o número de óbitos no território Yanomami, dizia a publicação. O texto foi ao ar antes do balanço oficial ter sido fechado. O território registrou 363 mortes de indígenas da etnia em 2023, acima dos 343 óbitos computados em 2022, último ano do governo Bolsonaro. Questionado, o Ministério respondeu que a publicação se referia aos números disponíveis em janeiro. A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, que foi a vice de Guilherme Boulos, pra quem não se lembra, reconheceu que as ações do primeiro ano do governo Lula não foram suficientes pra solucionar todas as questões dos Yanomamis. Não, não é só a questão de não solucionar todas as questões dos povos Yanomamis, é ter piorado quando vocês acusaram o governo anterior de genocídio. Ora, se com o número de mortes inferior o governo anterior tava promovendo o genocídio, podemos chamar o Lula de genocida? Podemos chamar o governo Lula de genocida? Podemos chamar o PT de genocida? Agora todas as peças se encaixaram? É isso que eu gostaria de saber. Se poderia fazer isso no passado, nós podemos também falar sobre o atraso de mais de um ano na vacina da dengue também, por exemplo, e sobre o número recorde de casos e de mortes e das filas de hospitais intermináveis em relação à dengue e a completa inoperância do governo federal, que já deveria estar vacinando as pessoas há mais de um ano. Uma vacina japonesa que ficou pronta e que estava à disposição do governo brasileiro, da Anvisa, do SUS, pra ser aplicada no Brasil. Mas Lula não só atrasou em mais de um ano porque queria esperar o desenvolvimento da vacina nacional, como mesmo depois da vacina nacional ter ficado pronta, não aprovou seu uso em regime emergencial e a gente também demorou esperando a aprovação da Anvisa pra começar agora a vacinação contra a dengue, que já tá fazendo várias vítimas pelo país. Bom, acho que eu já tenho vários amigos, assessores, enfim, que contraíram dengue, que estão sofrendo com essa doença e você com certeza conhece alguém, se não você próprio que já sofreu com isso. Então, assim, é sempre bom a gente ressaltar e jogar essa hipocrisia na cara deles e principalmente resgatem. Quando eu falei no início do vídeo sobre o Márcio Poshman, que tá comandando o IBGE, não dá mais pra gente sequer confiar nos números do governo federal, porque vejam a entrevista que ele dá logo que ele assume o IBGE, vejam a admissão que ele faz de que precisa mudar a política dos números, porque os números não podem ser ruins pra administração, de que a gente tem que se espelhar no modelo chinês, um dos modelos em que o mundo confia tão pouco nos seus números, em que os números são tão pouco transparentes justamente por se tratar de uma ditadura, justamente por se tratar de um regime que a gente não pode ter certeza sequer dos seus dados econômicos, né, pra levar isso em consideração em relação à economia global, porque a gente sabe que numa ditadura você não tem imprensa livre, você não tem oposição com voz pra fazer a fiscalização dos números, pra expor esses casos de manipulação e por aí vai, e ele quer utilizar isso como um modelo padrão pra estatística governamental oficial no Brasil. Então, eu vou pedir pra gente denunciar esse caso, nós vamos exigir na comissão de fiscalização a convocação da ministra, né, dos povos indígenas, da Sônia Guajajara, eventualmente até do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que tá absolutamente calado, quietinho, em relação a esse caso, ao número crescente de mortes nas terras dos povos Yanomami, e, na realidade, ele só se manifesta pra querer acusar, de maneira leviana, os policiais militares do Estado de São Paulo, quando eles, no uso da legítima defesa, no exercício regular das suas funções, matam criminosos exercendo a sua profissão, porque estão sendo atacados com tiros de fuzil por membros de organizações criminosas, e aí o ministro Silvio Almeida se revolta quando algum membro de facção criminosa morre, porque tentou matar um policial. Nunca se solidariza com as famílias dos policiais, que estão sendo massacrados nos últimos meses em várias operações ao redor do país, não só a Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas mesmo na Bahia, muitos policiais comandados, inclusive, por um governo petista, estão morrendo de operações, e nem mesmo pra governos de esquerda, você vê o ministro Silvio Almeida se solidarizando com a morte ou com a família, né, de policiais que foram vítimas desse tipo de atentado. Então, essa hipocrisia precisa ser escancarada, a gente precisa expor o verdadeiro, utilizando as palavras que o PT usava, genocídio, que o governo petista, que o governo Lula, que a ministra do PSOL, Sona Guajajara, está conduzindo contra os povos indígenas do nosso país. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL, e vai poder fazer parte dessa luta.